Olá crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Márcia e vamos dar continuidade a nossa aula de história sobre o papel desempenhado pelos sujeitos em diferentes espaços. Então crianças, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o papel que você desempenha. Vocês acham que toda criança pode estudar? O que vocês acham? Que sim ou que não? Então, se você disse que sim, você acertou. É direito de todas as crianças estudarem, tá bom? Não é só, ah, eu não quero estudar, eu não vou estudar. Não, vocês precisam estudar. É o direito de vocês, vocês têm direito à educação e é uma educação de qualidade. Isso mesmo, crianças. Deixa eu fazer outra perguntinha para vocês. Vocês podem sair de casa sozinhos? Vocês acham que podem sair de casa sozinhos? Sim ou não? Não, crianças. Vocês não podem sair de casa sozinhos. Mas por que não? Porque é muito perigoso crianças saírem de casa sozinhos, não é mesmo? A rua, os lugares estão cheios de perigos, estão muito perigosos, não é mesmo? Crianças têm que estar sempre acompanhadas de um adulto, tá bom, crianças? Então, não saiam sozinhos de casa de jeito nenhum. Saiam sempre acompanhados de um responsável, de um familiar. Tudo bem, crianças? Agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Vocês acham que as crianças podem contribuir nas tarefas de casa? Podem ajudar nas tarefas de casa? Sim ou não? Sim, vocês podem ajudar nas tarefas de casa. Colaborar nas tarefas de casa. Ajudar, colaborar é diferente de ter a responsabilidade de fazer uma coisa sozinho. Exemplo, fazer um almoço. Será que vocês podem fazer um almoço, fazer uma comida? Não, vocês não podem. Vocês podem auxiliar, pegar algo para a mamãe, entendeu? Vocês podem auxiliar a fazer alguma coisa em casa, mas não ter a responsabilidade de fazer algo, de fazer uma atividade sozinhos. Tá bom, crianças? Então, quando vocês tiram a roupa de vocês, vocês fazem o quê? Vocês jogam no chão, no meio da casa, no banheiro? Não. Qual é a obrigação de vocês quando tiram a roupa? Vocês têm que colocar a roupa onde? No cesto de roupa suja, não é mesmo? Ou na máquina onde a família de vocês guarda a roupa suja, tá bom? Isso aí é uma obrigação de vocês. Não é obrigação da mãe, do pai ou de outro familiar ficar juntando roupa da criança do chão, do meio da casa, tá bom? Isso é uma responsabilidade que vocês podem ter, que vocês têm que ter, tá bom? Então, crianças, antigamente, as crianças, as famílias, elas tinham uma cultura, uma cultura em que as crianças, desde pequenas, tinham que trabalhar fora, tinham que trabalhar na rua. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Será que antigamente as coisas eram tão perigosas do jeito que estão hoje? A cidade era tão perigosa que nem é hoje? Não, antigamente era tudo mais tranquilo, era mais calmo, vocês podiam sair na rua, que não aconteceria nada, não é mesmo? Mas hoje em dia, nos nossos dias atuais, o que nós estamos vendo na televisão, nós vivemos numa cidade tranquila? Não, vocês podem andar sozinhos por aí? Não, é por isso que vocês não podem estar na rua, não é? Ficar vendendo as coisas na rua, será que é legal fazer isso? Não é, crianças, porque vocês ficam muito expostos. Em todos os lugares tem pessoas más, pessoas que fazem coisas ruins com as crianças. Então, sabe onde é o lugar de vocês? Ao lado de um adulto, de um responsável, ao lado da família. Olha, criança tem que estar sempre aos olhos de alguém, de algum adulto, de algum responsável. Não pode ficar solto na rua, por aí não. Porque é muito perigoso. Tá bom, crianças? Então, vocês viram que ajudar aos pais, ajudar os familiares nas atividades de casa, é uma atividade que vocês podem fazer, diferente de uma atividade em que vocês tenham que ir sozinhos para a rua, vender algo, deixar de estudar, porque geralmente as crianças que estão fazendo isso, elas estão deixando de estudar, elas estão deixando de ir para a escola, deixando de fazer as atividades em casa, não é mesmo, crianças? Então, agora eu vou mostrar a vocês, uma imagem aqui, duas imagens. Imagens de crianças colaborando e imagens de crianças trabalhando. Observem bem esta primeira imagem. Crianças colaborando. O que o menino está fazendo? O menino está ajudando o seu pai a guardar as roupas, não é mesmo, crianças? Ele está ajudando. Esta é uma tarefa em que vocês podem fazer? Sim, vocês podem estar fazendo isso aqui para ajudar a família de vocês. Olha, o que a menina está fazendo? A menina está arrumando a sua cama, está dobrando o seu lençol, o seu edredom. Vocês podem fazer isso? Com certeza, é uma atividade que vocês podem fazer. Observe esta outra imagem aqui. A mãe está limpando a casa, a mãe ou outra familiar, uma tia, a irmã, não é? E a criança está limpando a mesa. Olha ela com o pano na mão. Está limpando a mesa. É uma atividade em que vocês podem fazer? Com certeza. Vocês podem fazer esta atividade. Então, vocês viram? Crianças colaborando. Agora, observem estas duas imagens aqui. Crianças trabalhando. Olhem aqui o que estas crianças bem pequenininhas estão fazendo. O que elas estão fazendo? Nossa, elas estão com uma enxada na mão, não é mesmo? Olha, crianças. Vocês acham que esta é uma atividade em que vocês podem estar fazendo? Não, não é, crianças. Isso é uma atividade muito pesada, principalmente para crianças. Então, observem esta outra imagem aqui. Olha, tem duas crianças. Elas estão vendendo algo. Elas estão... Na verdade, elas estão limpando. Eu acho o parabrisa do carro, não é mesmo? Vocês acham que esta atividade é uma atividade legal para as crianças fazerem? Não, crianças. Aqui elas estão expostas a várias coisas, entendeu? A vários perigos. A pessoa pode abrir a porta do carro e colocá-las dentro e levar embora. E vocês nunca mais verem os seus familiares, não é mesmo? Vocês estão sujeitos... Aqui as crianças estão sujeitos a vários perigos. Então, por isso é que o lugar de criança é em casa, aos cuidados dos familiares. Tudo bem, crianças? Então, vocês perceberam a diferença? Aqui as crianças estão colaborando, não é, com as atividades. Aqui elas estão tendo uma responsabilidade muito difícil para elas, não é mesmo? Que não é adequada para elas, tá bom? Uma responsabilidade muito grande para o tamanho das crianças, tá? Então, crianças, agora que nós já vimos algumas atividades em que vocês podem estar auxiliando os familiares de vocês em casa, nós vamos fazer uma atividade. Uma atividade em que tem algumas atividades que vocês podem estar fazendo em casa, que vocês podem estar ajudando na organização da casa, porque não tem nada mais bonito do que uma casa organizada, não é mesmo, crianças? Então, todos têm que fazer a sua parte. Todos têm uma função dentro da casa. Então, vamos lá para a nossa atividade? Olha o que diz a nossa atividade. Observe as atividades que as crianças podem fazer e pinte a frase que corresponde à imagem. Então, aqui nós temos três imagens de atividades em que vocês podem estar fazendo em casa, tá bom? Então, nós vamos procurar qual é a frase que diz o que a criança está fazendo. Então, vamos lá? O que esta menina está fazendo? O que vocês estão observando? Ela está arrumando a cama, não é mesmo? Então, nós vamos procurar a frase que diz que a menina está arrumando a cama. Vamos lá? A menina está arrumando a cama. A menina inicia com que letra? A. Inicia com a letra A. Ah, e crianças, mas todas as frases que estão aqui iniciam com a letra A. Então, vamos procurar pela segunda palavra? A menina. Vamos ver que palavra é esta, crianças? Menina. Ih, crianças, mas todas as frases têm a palavra menina. Olha aqui. A menina, a menina e a menina. Vamos ver o finalzinho? A menina está arrumando a cama. Vamos ver o nome cama? Olha aqui. Cama, a última palavra. Ih, crianças, mas todas as frases têm a palavra cama. Olha aqui. E agora? Então, vamos ver a próxima palavra. A menina, a menina está arrumando. Arrumando inicia com a letra P. Não, professora. Não inicia com a letra P. Ah, eu acho que é esta segunda aqui. Vamos ler? A menina está arrumando. Arrumando inicia com a letra D. Não, professora. Então, vamos para a última frase. Agora ficou fácil, não é? A menina está arrumando. Por que esta palavra é arrumando? Porque ela inicia com a letra A. Muito bem. A menina está arrumando a cama. Nós vamos marcar um X, tá? Nós não vamos pintar. Vamos só marcar um X. Então, agora nós vamos para outra imagem. O que o menino está fazendo? O menino guardou os brinquedos. O que ele fez? Ele brincou e depois ele guardou os brinquedos. Então, vamos procurar? O menino guardou os brinquedos. Observem que todas as frases iniciam com o menino. O menino, o menino. E terminam com o nome brinquedos. Olha aqui, brinquedos, brinquedos. Então, vamos procurar pela próxima palavra. Vamos lá. O menino guardou. Esse nome é guardou. Inicia com a letra Q? Não. Então, vamos para a próxima frase. O menino guardou. Gua. Como é que é o guá? O guá é o G-U-A. Guar. G-U-A-R. Guardou os brinquedos. Será que eu não fiz duas vezes na mesma frase? Vamos ver se essa aqui de baixo não é igual. O menino guardou. Inicia com J. Não, professor. Então, é a segunda opção. O menino guardou os brinquedos. Então, vamos marcar um X. Muito bem, crianças. Agora, o que o menino está fazendo? O menino está lendo o livro. Então, nós vamos procurar onde diz que o menino está lendo o livro. Vamos lá. O. Inicia com a letra O. I. Mas todas as frases iniciam com a letra O. E agora? Vamos para a segunda palavra. O. O quem? Menino. I. Crianças, que palavra é esta? Menino. Mas todas as frases têm a palavra menino. Então, nós vamos procurar pela outra palavra, pela terceira palavra. Vamos lá. O menino está. O menino está. Ai, crianças. E agora? Todas as frases têm essa palavra. O menino está. O menino está. E agora? Vamos ver a última? O menino está lendo o livro. Então, tem que ter a palavra livro. Se nós acharmos a palavra livro, vamos encontrar a frase. Qual é a frase correta? Livro. Nossa, crianças. Olha aqui. Todas as frases têm a palavra livro. E agora? Vamos continuar lendo para descobrir. Vamos lá. Para a próxima palavra. O menino está lendo. Esta palavra é lendo? Não, professora. Lendo não inicia com a letra P. Então, vamos para a outra. O menino está lendo o livro. Lendo inicia com a letra R. Não, professora. Lendo não inicia com a letra R. Então, vamos para a próxima frase. O menino está lendo. Esta palavra é lendo? Sim. Por que é lendo? Porque inicia com a letra L. Lendo o livro. Muito bem, crianças. Esta foi a nossa aula de hoje. Para esta e outras aulas, acessem a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças. Tchau, tchau, tchau.